Bom dia a todos. Estamos aqui nesta sexta-feira, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, a Cleice, para prestar alguns esclarecimentos, algumas informações sobre a vacinação do Covid-19. Gostaria de esclarecer para toda a população de Cruzeiro do Oeste que estivemos na regional, buscando as vacinas, e trouxemos para Cruzeiro do Oeste 170 doses, esclarecendo que o pessoal que foi vacinado nessa primeira etapa já foram determinados pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, queremos esclarecer que nesse primeiro momento foram o pessoal que trabalha na linha de frente da Covid. Se a gente for fazer uma conta dos profissionais da saúde, mais os ambulanteiros, mais todo o pessoal que está envolvido, essas doses com certeza não atendem a todos, mas foi feito um projeto antes, um cronograma. Então, nesse primeiro momento, foram os profissionais da linha de frente da Covid, e também os idosos que estão nas repúblicas aqui em Cruzeiro do Oeste. Esclarecendo que nós temos três repúblicas de pessoas idosas em Cruzeiro do Oeste. Inclusive, uma funcionária que coordena o posto de saúde, ela foi vacinada, porque também ela é uma das coordenadoras de duas repúblicas dos idosos. Então, nós estamos tratando de uma forma muito séria e responsável, e estou aqui dizendo que nesse primeiro momento, nenhum secretário, nem a prefeita e ninguém foram vacinados. Até porque existe um controle muito rígido por parte da saúde, controlando essas vacinas. Então, esse pessoal que foram vacinados nesse primeiro momento, eles já têm uma garantia da segunda dose. Então, nós estamos trabalhando. Aqui está a secretária da saúde, que inclusive trabalha na linha de frente, mas ela mesma não foi vacinada, fez a opção de não ser, para deixar para aquelas pessoas que estão ligadas diretamente na área da saúde. Hoje, vendo as redes sociais, me causou um espanto alguém dizendo que a prefeita foi vacinada, que os secretários, ainda cito o meu nome de uma forma muito clara, eu já estou pedindo para o jurídico tomar suas providências, porque isso é calúnia e crime, nós somos pessoas responsáveis, eu vou me vacinar na hora que chegar a minha vez. Então, aqui estão duas pessoas que estão na frente, controlando o pessoal que foram tomar as vacinas de uma forma muito responsável. Nós entendemos que as primeiras doses foram poucas mesmo, não atende nem o pessoal que está trabalhando na saúde, nós temos muitas pessoas envolvidas. E nós temos como testemunhas as próprias pessoas que precisaram do centro, lá da sentinela, que foram procurar, e todas as pessoas que foram vacinadas têm um contato direto com as pessoas que foram positivadas, que precisaram de transporte, que precisaram dos cuidados, dos primeiros socorros. Então, é desta forma que nós estamos trabalhando. Eu sei que tem muitas pessoas de idade ligando para mim, que gostariam de saber como se faz para vacinar. Eu estou pedindo um pouco de calma para toda a população, porque está vindo contada essas doses, nós temos um rigoroso relatório sobre todas as nossas atitudes, e a gente vai divulgar no momento que chegar para outra categoria, nós estaremos divulgando para toda a população as orientações para que todos possam serem vacinados, mas deixando claro que essa questão da vacina é com muita responsabilidade, com muita transparência, e nós, neste momento, não merecemos estar nas redes sociais, de pessoas caluniando, falando aquilo que não é verdade, porque as críticas são muito boas, porque as críticas também nos fazem acertar. A gente aprende com as críticas. Eu nunca me importei, mas quando se trata de citar nome, de falar como se tivesse certeza, de colocar em dúvida a idoneidade da prefeita, da secretária, da saúde, aí a gente parte para a parte legal, que é a parte jurídica, para que as pessoas que obtiveram e tiveram a coragem de passar essas informações, essas inverdades, que possam responder por elas. Nós estamos lutando para que chegue o mais rápido possível. Eu acho que a próxima classe já é a classe de idosos, e essa classe de idosos também é dividida por faixas etárias, primeiro os mais velhos, acima de 80 anos, depois vem uma sequência, se eu não estou enganada, acho que são três classes de pessoas de idade. Então, quero dizer que aqui está alguém falando que não tomou a vacina e que está agindo com muita responsabilidade. Vou passar a palavra para a Cleice agora, que ela tem as informações, se ela está trabalhando diretamente com a regional, no controle da vacinação em Cruzeiro do Oeste. Bom dia a todos, bom dia prefeita. Eu fico feliz em relação à postura da população. A população em si tem compreendido que os grupos prioritários agora são os profissionais de saúde. Embora a gente se entristece em saber que o nome da gente está nas redes sociais dizendo que nós tomamos essa vacina. Não, eu não tomei, a prefeita não tomou. O critério de pegar, de retirar essas vacinas na regional é bem rígido. Tem aqui a nota das vacinas, tá? E vocês podem ter acesso aí ao portal, nós podemos pôr no portal, se vocês quiserem. É uma nota da regional, do governo, onde nós retiramos essas 170 doses de vacina, de acordo com o número dos nossos profissionais de linha de frente, como rege o protocolo do Ministério da Saúde. Quem que deve tomar essas vacinas primeiro? Pessoal que está na linha de frente. Então, eu estou bem consciente, bem tranquila em relação a isso. Eu sei quem é o meu pessoal que está na linha de frente. Eu sei que a prioridade é para os aplicadores, para o pessoal que está no ambulatório, para o pessoal que transportou muitos dos parentes, dos amigos daqui da nossa cidade para outros municípios, que não foram viagens tão perto. Muitos foram para Congas, Maringás, Harundi, enfim. No meu ponto de vista, eu estou muito consciente e tranquila em relação a quem tomou e quem não tomou nesse segundo momento, nesse primeiro momento. Eu acredito que a população de cruzeiro é inteligente, foi compreensível em relação à testagem. No início tinha critério, era só para os profissionais de saúde, depois foi se abrindo para todo mundo. E eu acredito que a vacina vai ser da mesma forma, vai chegar a vez de todo mundo. Ainda não chegou a minha vez, embora eu me enquadro aqui da parte oncológica, mas eu não tomei e não vou tomar. Eu prefiro ter uma população, eu prefiro que os funcionários estejam saudáveis, para que continuem atendendo vocês. Com as nossas falhas, com os nossos erros, mas estão fazendo a nossa parte. Então, está aqui, se vocês quiserem ter acesso, vou pedir para o pessoal do portal colocar a nota da vacina, a quantidade que recebemos, quem foram as pessoas que tomaram a vacina nesse primeiro momento e por que tomaram. Está dentro do nosso plano de contingência também. Temos um plano de contingência que, quando montamos toda essa estrutura, a gente faz um plano de contingência e encaminha a Regional de Saúde, que nos dá respaldo de vacinar todos os grupos que se faz necessário. Então, assim, eu não tomei a vacina, nenhum outro secretário tomou vacina, nenhum outro profissional de saúde que não se enquadra dentro desses critérios do anexo 2 das portarias que vem encaminhada para nós, não tomou a vacina. Então, eu peço, sim, encarecidamente à população que continue com essa paciência, entendimento e colaboração. Não é por conta de meia dúzia de pessoas que eu vou me abalar e deixar que os nossos nomes ficam rodando nos grupos de WhatsApp porque nós não tomamos a nossa vacina. Com certeza, a hora que chegar a nossa vez, eu quero registrar, prefeita, o meu momento. Eu também fico feliz com o pessoal da saúde, quero aqui de público parabenizar a todos os profissionais de saúde que têm trabalhado incansavelmente para atender as pessoas que foram contaminadas em Cruzeiro do Oeste. Nós já tivemos casos que nos entristeceram, que de pessoas queridas que nós perdemos e nós estamos trabalhando porque nós estamos ainda praticamente no auge da doença. Então, nós temos acompanhado profissionais que estão trabalhando incansavelmente, que visitam as pessoas, que têm contato físico às vezes com as pessoas quando chegam lá, correndo o risco. Com a vacinação, nós já ficamos um pouco tranquilos porque esses pessoal não podem adoecer, porque eles têm uma responsabilidade, um longo tempo ainda de trabalho pela frente, porque até a vacina chegar e atender a todos os Cruzeiros do Oeste anos vai um tempo ainda, nós sabemos disso. Então, nós queremos agradecer a população que tem compreendido, agradecer a população que tem esse cuidado e que tem levado a sério. Nós não queremos perder mais pessoas, nós temos muitas pessoas de Cruzeiro do Oeste que estão internadas na macro-região, correndo risco de vidas. Nós temos muitas pessoas ainda correndo risco. Nós pedimos as orações, pedimos que nós estejamos em união porque a nossa prioridade agora é a Covid. Nós precisamos fazer com que menos pessoas adoeçam em decorrência dos leis, em decorrência do tratamento. Então, fica aqui o meu abraço a todos. Um desejo de um final de semana abençoado, mesmo com muita chuva, trazendo muitos problemas, mas com a confiança de que nós estamos trabalhando no caminho certo e honrando a todas as pessoas da nossa comunidade. Muito obrigada, obrigada a Cleice pelos esclarecimentos e vamos em frente, continuando, cuidando do nosso povo.